Olá queridos, graças e paz, aqui é o evangelista Frank Damiro, hoje estou aqui, eu e Natan. Natan, meu filho, hoje está completando 21 anos de idade, foram esses 21 anos, garanto, muitos dias de lutas, dias de lutas tremendos, mas em tudo, em todos os momentos, a gente pôde ver a boa mão do Senhor conosco, Natan, em que os primeiros anos do Natan foram muito duros, muito difíceis, várias internações, muitas pneumonia, ele teve que colocar uma válvula na cabeça, porque tinha hidrocefalia, aquela doença que faz a cabeça crescer, uma pressão tremenda na cabeça, ele chorava muito, a gente não sabia o que era, até que o médico descobriu que precisava colocar a válvula por conta da hidrocefalia. Pois bem, após colocar a válvula, acho que após algum tempo essa válvula contaminou, e ela parou de funcionar e teve que colocar uma outra. Ele ficou muitos dias internado ali no Botafogo, na miúdo Botafogo, até, estava um surto de varicel ali no Fernando de Figueira, até passar o surto de varicel, ele pôde recolocar uma nova válvula. E está aí, 21 anos, hoje, completando, para a glória de Deus, é o nosso amigo, é o nosso companheiro, é quem nos ensina, ensina a amar cada vez mais, ensina a gente a viver cada vez mais. Já muitos falam, ah, mas é especial, é especial, filhos são herança do Senhor. Então, herança do Senhor, quer dizer que é do Senhor, pertence ao Senhor, não nos pertence. E especial, mais cuidado a gente precisa ter, mais dedicação a gente precisa ter, mais amor a gente precisa ter, mais carinho a gente precisa ter. Então, é, a gente passa e aprende com ele a lidar, aprende a amar, aprende a tratar com muito mais dedicação e cuidado, que requer, na verdade, né, também, porque é uma pedra preciosa que Deus nos dá, para que a gente vá cuidando, vai dispensando amor, porque Deus dá filhos especiais a pais especiais. Porque, é, pais especiais, a mãe dele é uma mulher especial também, uma mulher especial no sentido da palavra mesmo, de ser uma mulher abençoada, uma bênção, de ser uma mãe dedicada, uma esposa maravilhosa, uma mãe espetacular. Então, muitas das vezes, abdicou da sua própria vida, para poder cuidar dele, para poder estar com ele nos hospitais, quer dizer, ela tinha que estar internada junto com ele nos hospitais, quantos das internações, graças a Deus, tem muitos e muitos anos que ele não precisa nem ir ao hospital. Então, isso aí é tremendo já, o cuidado de Deus para comer com a vida dele. E hoje, uma data muito especial, completando 21 anos, 21 anos, cara, é muita coisa. Para uma criança especial, para hoje, um adulto já especial, 21 anos, a gente olha para trás assim, fica pensando, meu Deus, como o tempo passa rápido. Como o tempo passa rápido. Mas, glória a Deus por isso, porque até aqui, nos ajudou o Senhor, Natan com 21 anos, e hoje é dia de celebração, dia de festejar, dia de se alegrar, pelo cuidado do Senhor, pela força que Deus tem nos dado, porque é pesado. Como vocês sabem, quem nos conhece, sabe que ele não anda, que ele não fala. Mas, não deixa de ser amado, não deixa de ser filho, não deixa de ser neto, não deixa de ser sobrinho, não deixa de ser amado, por ser especial. Muito pelo contrário, ele é mais especial, ele é mais amado, ele requer mais educação, pelo fato de depender muito da gente. Então, é uma dádiva de Deus, cuidar de alguém é uma dádiva de Deus. E Deus vinha preparando isso, Deus vinha preparando isso. Eu trabalhei no hospital, como técnico de enfermagem, cuidando de idosos, cuidando de pessoas. E Deus nos deu um filho para que nós cuidássemos também. Então, em tudo, dai glórias a Deus, em tudo dai graça. Essa é a vontade de Deus, foi essa a vontade de Deus, em tudo dai graça. Não, não ficamos entristecidos por isso, não, nos alegramos por ter o Natan com a gente. E a gente pede a Deus que nos deixe com ele muitos e muitos anos ainda, para nós celebrarmos muitos e muitos aniversários iguais a este, de 21 anos. Que venham 22, 23, 24, 30 e por aí vai. A gente consaúde para cuidar dele, para dar o melhor para ele, porque ele merece. É uma dádiva de Deus ter um filho. É uma dádiva de Deus adobrado ter um filho especial, porque requer muito amor, muito cuidado, muito carinho, muita atenção. E a gente aprende também com eles. São crianças idosas, são pessoas idosas, São pessoas que a gente, por ele não falar, a gente tem que procurar entendê-los, né? Os sinais, os sintomas, as indagações, as reclamações, quando está com fome, quando está com alguma dorzinha, a reclamação é diferente, a gente começa a interpretá-los da maneira que a gente aprende, nesse decorrer dos 21 anos, a gente aprendeu nesse decorrer desses 21 anos de vida do Natan. Então é um momento de gratidão, momento de celebração, momento de louvar a Deus pela vida do Natan. E a você que nos acompanha, a você que ora e intercede por nós, lembra do Natan e suas orações, agradecendo também, por mais esse ano de vida do Natan, 21 anos, dia 18 de dezembro. 18 de dezembro de 2002, nascia o nosso príncipe, o nosso primeiro filho, e é muito especial, é de muita gratidão, a gente chegar até aqui com ele 21 anos depois. Glória a Deus, muito obrigado por todos, Deus abençoe. É isso que eu digo, que esse Natal é um dos melhores Natal da minha vida, porque eu passei por lutas no meu relacionamento, no meu casamento, no ano passado nós estávamos com problemas, o qual eu não passei, não tive oportunidade, por escolhas erradas, de estar com o Natan no aniversário dele, e de estar no Natal do ano passado com eles. Mas, Deus é tão tremendo, Deus é tão magnífico, que Ele permite a gente, mesmo que a gente pegue alguma rota errada, e eu não tenho vergonha de falar sobre isso, porque Deus é um Deus que nos dá sempre a oportunidade de refazermos a rota. É como um GPS, quando a gente pega uma rua errada, Ele vai, recalcula e nos dá de novo a rota certa. Deus é da mesma forma, quando a gente pega uma rota errada, Ele recalcula e nos dá a oportunidade de pegar a rota certa. E, esse ano, eu estou, glórias a Deus, na rota certa, com o meu filho aqui no aniversário dele, e com a minha família, para curtir mais o Natal, um Natal abençoado para todos vocês também. Então, sempre é tempo de recomeçar, sempre é tempo de voltar e refazer a rota. Se você, por um acaso, se a sua família é por um acaso, se você, por um acaso, tomou uma decisão errada, refaça a rota, refaça a rota. Deus nos permite, enquanto vivos, nos permite voltar atrás, pedir perdão, recomeçar. Eu lembro que quando eu procurei a mãe do meu filho, minha esposa, e pedir perdão pelos erros, pelas atitudes erradas, porque somos humanos e erramos. Somos humanos e erramos. Errar é humano. O ideal é você aprender, não com seus erros. Olhar os erros dos outros e aprender. Esse é o ideal, porque você não passa pela dor de ter errado. Mas, já que erramos, tenhamos a humildade para entendermos e pedirmos perdão. Então, tive a oportunidade de pedir perdão, voltei atrás, nos reconciliamos e estamos aqui em família para celebrar mais um aniversário do nosso Natan, Natan Basile, 21 anos de idade, para a glória de Deus. O que eu quero dizer para você é que, se você perdeu a rota, Deus é como o GPS que te dá a oportunidade de refazer a rota. Refaça a rota, porque ele lá no final está te esperando para te dar aquele abraço gostoso, aquele beijo gostoso e dizer, filho, há quanto tempo eu estava te esperando. Foi isso que Deus fez comigo. Esperou eu refazer a rota, refiz a rota e ele estava de braços abertos. Assim minha família também, assim o Natan também. Né, Natan? Dá um alô lá para o pessoal. Dá um alô. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. 21 anos para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus.